do doutor Figueiredo Basto, do doutor Carlos do Poloto, do Luciano Luiz Augusto Flores, e dos quais, dos escritórios dos quais esses valores se destinavam ao doutor Carlos Fernando Santos Lima, o pai dele, e que rotineiramente frequentavam esses escritórios. Então, assim, todo o ambiente que o senhor me perguntou, o ambiente era esse ambiente, quem pagava a proteção não era nem denunciado, quem não pagava era arregado para delatar, se não delatasse, não saía da cadeia, ou então era ameaçado de pagar a cadeia. Essa proteção era comercialmente tão oferecida por essas pessoas que não é só esse exemplo do VU não ter sido processado em Curitiba. Outro exemplo disso é a empresa Percons, Percons S.A., envolvida, não sei se é o caso ou não, porém notícias que dão que ela era envolvida na questão das máfias dos pardais. Então, nós fizemos um comentário, olha aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.